Música Música Mais uma vez começando um vlog Sem ter terminado o anterior Isso já tá virando um hábito Aqui no canal, o que eu não queria que acontecesse Mas eu confesso Que estou ficando com preguicinha de finalizar Vlogs, e aí Eu acabo postergando, postergando Postergando, e quando chega algum Momento que eu quero muito gravar Alguma atualização, eu já tenho que gravar pro próximo Porque já passou o prazo do anterior E eu não finalizei o anterior ainda Mas eu não quero finalizar agora E aí eu quero gravar logo o próximo, enfim Esse rolê todo, mas dessa vez É por um bom motivo, tá? Eu vou fazer aqui com vocês Um unboxing, dois unboxings na verdade E também vou mostrar algumas comprinhas Que eu fiz hoje, vai ser tudo bem rapidinho Porque meu celular tá com menos de 20% de bateria E eu não quero que acabe No meio do processo, então vou tentar Agilizar e mostrar pra vocês o mais rápido possível Começando então pelas minhas comprinhas De hoje, eu fui aqui no Outlet De Fortaleza, não sei, acho que tem Em toda cidade isso, pelo menos assim Em toda cidade grande, eu acho que tem Toda capital pelo menos E eu comprei algumas coisinhas Fazia muito tempo que eu não ia no Outlet Pelo menos uns dois anos Porque fica bem distante da minha casa Fica tipo na saída da cidade A minha casa é do outro lado Então é bem longe mesmo É uma viagenzinha de uma hora Mais ou menos pra chegar até lá Principalmente porque tem trânsito e tal Então tem que ser um momento especial Digamos Hoje foram algumas pessoas da minha família Minha avó, minha mãe, meu pai Meu primo e eu e o Jeff Eu fiz compras em duas lojas lá A primeira foi a Nike Que essa aqui é a sacolinha E eu também comprei na Calvin Clare A primeira peça que eu comprei então Foi esse short aqui Pra fazer academia Ele é um short simples, básico Pretinho Que tem aqui o símbolo da Nike E atrás não tem nada Ele é bem, bem confortável Eu peguei três shorts pra experimentar Porque eu realmente precisava comprar um E os outros dois que eu experimentei Eles eram de um tecido meio ruim Assim, meio áspero Não sei qual era o tipo de tecido Mas eu não gostei E também não ficou muito bom em mim E quando eu provei esse daqui Foi o melhor disparado Ele também era um pouquinho mais caro Eu acho que por conta mesmo Do tecido dele ser bem melhor Pra ser bem sincera com vocês Eu acho que tem coisas no Outlet Que devem ser enrolação, sabe? Eu acho que devem ter coisas Que realmente são mais baratas Mas eu também acho que devem ter coisas Que eles aumentam o preço Pra depois fingir que abaixaram E a pessoa pagar Tipo na Black Fraud, sabe? A outra coisa que eu comprei Foi um top de academia também Porque os que eu tinha aqui em casa Eram bem ruins Eu comprei quando eu tinha, sei lá Uns 16 anos Que eu fiz academia pela primeira vez E eles já não eram mais tão bons assim Então eu não tava satisfeita com eles E como eu quero começar a fazer academia de novo Eu decidi que eu precisava comprar Uns coisinhas novas Então eu comprei esse top Ele é bem básico também Pretinho com símbolo da Nike aqui na frente E atrás não tem nada Eu queria ele tamanho M Pra ficar, tipo, bem confortável Só que não tinha Só tinha P e G E como G ia ficar muito grande Eu decidi comprar mesmo o P Eu provei E coube certinho Então, enfim, deu certo E por último A última compra da Nike Foi essa blusa aqui, ó Que essa daqui Eu já não vou usar na academia Eu vou usar pra sair mesmo Porque eu acho que, enfim Super serve Eu achei ela bem bonitinha É bem simples Ela só é branca Com Nike Air Escrito na frente E atrás não tem nada Ela é bem frouxona, assim É tamanho M Eu queria a P Porque mesmo a M ficou bem frouxa em mim Mas não tinha também Enfim, a Outlet tem esse problema, né? Que não tem muitos tamanhos Às vezes alguns esgotam rápido E nem vão pro Outlet Então você tem que cavucar lá no meio do que tem Agora a gente vai pras compras da outra loja que eu fui E nessa daqui eu comprei roupas íntimas E calça e short jeans O short foi esse daqui, ó Eu experimentei Eu comprei tamanho 38 Ele ficou um pouco frouxo Eu vou ter que mandar apertar Todos os meus shorts eu preciso mandar apertar Porque eu compro um tamanho maior Pra eles ficarem mais longuinhos, sabe? Não ficarem muito curtos Só que a cintura acaba ficando frouxa Eu uso 36 na cintura Mas o comprimento eu prefiro do 38 Então eu sempre mando apertar, né? Todos os meus shorts tem uma costurinha assim Fechando Mas não tem problema, enfim Eu já tô acostumada com isso E ele é desse jeito aqui Simplinho, normal e tal E a calça que eu comprei era uma calça Moon Já fazia um tempinho que eu queria Então eu consegui achar dessa vez, ó Ela é assim Vou tentar mostrar até o final pra vocês, ó Aí aqui no final ela é assim Essa daqui eu já comprei tamanho 36 Porque como ela é Moon Eu uso ela assim, mais ou menos na canela, né? Com a barrinha aqui no final dobrada Então não tinha problema, né? Se ficasse um pouquinho mais curta que o normal E a cintura dela ficou perfeita A 36 coube direitinho Então eu não vou precisar mandar apertar E eu gostei muito de como ela ficou no corpo também Então eu decidi comprar Agora que eu já terminei de mostrar pra vocês As compras que eu fiz no Outlet Eu vou fazer um unboxing dessa caixa da Arezzo Que chegou agora pra mim em casa Na hora que eu tava subindo o elevador, né? Que eu tinha voltado do Outlet pra vir aqui pro apartamento O porteiro interfonou falando que tinha chegado uma caixa pra mim E obviamente eu sei o que é Porque é um presente que meu pai me deu de aniversário Eu comprei na segunda-feira Hoje é sexta-feira e já chegou Eu comprei no site da Arezzo e paguei o frete expresso Que era pra chegar em até 6 dias úteis Então chegou antes dos 6 dias úteis E eu estou muito feliz Porque eu estava extremamente ansiosa pra ver isso daqui E eu espero muito, muito não me decepcionar Porque assim, eu não costumo comprar sapato pela internet Eu só comprava mesmo All Star Porque eu já sabia qual era a minha numeração Era um negócio meio que não tinha erro Porque todos os All Stars são iguais Só muda mesmo a cor, o estilo Então era uma compra que eu tinha segurança pra fazer Mas pra comprar um sapato assim, aleatório Eu já não me sentia muito confortável Mas essa bota em específico Que eu comprei na Arezzo, esse coturno Ele não tinha nas lojas físicas aqui de Fortaleza Eu até procurei A moça da loja falou que não veio Pra nenhuma loja aqui do Ceará Enfim, não tinha o que fazer Eu comprava pela internet e eu ficava sem Então eu decidi arriscar e comprei Eu paguei 20 reais no frete expresso Eu acho que valeu a pena porque o frete econômico Era tipo 15 reais Então a diferença foi de 5 reais E chegou bem mais rápido Eu acredito que o outro frete chegaria apenas na próxima semana E eu não sei nem como é que eu começo a abrir esse pacote Vou rasgar aqui mesmo Porque eu estou ansiosa, entendeu? E eu só não vou colocar isso aqui no pé Porque eu acabei de chegar em casa, entendeu? Estava de sandália no outlet Então meu pé tá meio sujo E eu com certeza não vou tacar o meu pé aqui dentro Antes de tomar um bom banho Mas eu preciso abrir logo Antes que eu morra de ansiedade Vou aproveitar pra mostrar pra vocês A caixa veio um pouquinho assim destruída Né? Acho que pela viagem, ó Ela tá bem amassada Bem destroçada Zinha coitada Tá bem sofrida Mas o que importa é o que está aqui dentro Ai, emocionada Brasil Gente Que linda Socorro Gente, que coisa linda Meu Deus, eu tô apaixonada Olha esse sapato, meus irmãos Ó, ele vem com esse cadarço aqui Que é na mesma cor do sapato, né? E vem com esse outro pra você trocar se você quiser E ele é todo nessa corzinha Ele é tipo... Eles chamam de branco off-white, né? Mas é como se fosse um beijinho Não sei se dá pra vocês verem a cor real dele Por causa da luz que tá em cima de mim Ele tem essa parte aqui, ó De cima em tecido Então deve ser muito confortável Não é aquele tipo de sapato Que vai machucar o seu calcanhar aqui atrás, sabe? Fazer aquelas feridinhas Super desconfortáveis Ele também tem essa bingueta da Arezzo Muito linda Tem detalhes em prata Aqui nos últimos cadarços, né? Nos últimos buraquinhos Ele tem a sola tratorada Não é muito alto, tá? O salto dele Porque eu não gosto Eu já sou alta Eu não preciso de salto Então eu não gosto E o dele não é muito alto Então eu gostei disso Ele tem esse detalhe aqui na frente também No bico O bico dele Ele não é muito redondo Mas também não é muito pontudo Acho que é um negócio mais médio, assim E a parte de baixo dele é desse jeito Eu comprei tamanho 40 Normalmente eu calço 38 Mas bota e tênis Eu gosto de comprar 39 Pra ficar um número a mais E eu não correr risco De ficar apertado Porque os coturnos 38 Que eu comprei já Acabaram ficando apertados em mim E fica muito desconfortável Pra usar eles Então eu aprendi a lição E agora eu só compro 39 Mas esse coturninho específico Já tava sendo vendido Há um certo tempo Assim, já tava saindo de linha Então quando eu fui comprar Ele não tinha mais disponível Na minha numeração Só tinha tamanho 33 Que obviamente não cabe no meu pé Nem com reza Nem com milagre Nem que eu cortasse Metade do meu pé fora E tinha tamanho 40 Então assim Eu gostei muito dele E acabei decidindo comprar Mesmo sendo um tamanho a mais Qualquer coisa Se ele ficar muito frouxo Eu coloco alguma coisa Aqui dentro Ou calço Sei lá Três meias no meu pé Mas eu creio Que vai dar tudo certo Ele é bem grande Vou ficar com um pezão De palhaço Mas vou estar chiquérrima Esse aqui é beleza pura Vou mostrar pra vocês O outro par Só pra desencargo de consciência Mas os dois são iguais Esse aqui só tem a diferença De que não veio o cadarço preso Porque os dois cadarços Já estão ali no outro Até dá pra vocês verem melhor Como ele é Lindíssimo Inclusive eu acho que ainda Tem disponível no site da Arez Eu não sei se no momento Que eu postar esse vídeo Ainda vai estar disponível Mas eu espero que sim E assim Eu comprei Porque eu tenho outros sapatos Da Arez Eu sei que é uma marca muito boa Muito confortável E eu já tinha visto Esse coturno Em uns vídeos no YouTube Que eu pesquisei E eu vi que pessoalmente Pessoalmente entre aspas Mas sem ser por foto Ele também era bonito Então eu fiquei assim Ah vou fazer este investimento Ele não foi barato O total preço normal dele É R$499,90 Mas quando você vai fazer Sua primeira compra No site da Arez Você tem um cupom De 10% de desconto Que eu utilizei Então ele ficou R$450 Mas eu paguei R$20 de frete Então o total final Ficou R$470 É um sapato que precisa Durar a vida inteira Se ele estragar Com 10 anos de uso Eu já vou ficar irritada Porque tem que durar 20 anos pra cima Agora pra fechar Esse início de vlog Que já ficou imenso Porque enfim São 16 minutos de atualização Falando sem parar Eu vou fazer um unboxing Com vocês O último tá de hoje Que é um livro Que chegou pra mim Ontem na casa Da minha irmã Eu esqueci de trocar O endereço de entrega Do Submarino Eles acabaram entregando lá Que foi de uma compra Que eu fiz agora No aniversário da Submarino Eu acho que eu fiz Essa compra domingo Se eu não me engano E chegou aqui em casa Ontem quinta-feira Chegou relativamente rápido E é um livro Que eu queria bastante Eu comprei 3 livros Por enquanto só chegou esse Mas os outros dois Vão chegar em breve Eu não vou mostrar Os outros dois Em unboxing aqui no vlog Vocês só vão ver No vídeo de book haul mesmo Mas enfim Esse aqui eu vou fazer O favor de mostrar Porque eu já tô fazendo unboxing Então eu tô empolgada E vou mostrar logo de uma vez Esse livro, gente Eu comprei em live, tá? Porque na hora que a Submarino Liberou o cupom Eu estava em live Inclusive surtei ao vivo Pra todo mundo ver Fiquei desesperada Tentando comprar Antes que o cupom esgotasse O pessoal do chat também Alguns conseguiram fazer a compra Junto comigo Então foi muito legal Apesar de ter passado Essa pequena vergonha Do surto E o livro que eu comprei Então foi O Grande Holdine Que é o terceiro livro Da série Rastro de Sangue Da Carrie Maniscalco Que é uma série Que por enquanto Eu só li o primeiro livro Mas eu gostei bastante Pretendo ler o segundo Ainda esse ano O terceiro Quem sabe No próximo E o quarto Entrou em pré-venda Ontem Eu acho Ou foi hoje Na Darkside Então assim Foi no timing perfeito Entendeu? É uma série completa Em quatro livros E é muito, muito boa Então eu super recomendo Pra vocês Quem gosta assim De um livro mais puxado Pro mistério Investigação Com uma vibe assim Mais antiga Da Inglaterra vitoriana E tal Eu acho que Vai gostar bastante Disso aqui E eu paguei Super baratinho Nesse livro Eu não sei quanto que foi Porque a Submarino Não envia nota Nos pedidos Então eu não sei Exatamente quanto Eu paguei nesse livro Mas ele tava Por uns Trinta e oito reais No Submarino E eu tive Um desconto De quarenta por cento No cupom Que eles liberaram Então é só vocês fazerem Um cálculo aí Trinta e oito reais Menos quarenta por cento Foram eu acho Que uns quinze reais De desconto Eu devo ter pagado Uns vinte e pouco Por esse livro E é uma série assim Muito, muito maravilhosa A edição também é belíssima Eu não vou folhear muito Porque como eu não li O segundo livro ainda Qualquer coisa que eu leia Desse terceiro Vai ser spoiler pra mim Mas tá aqui Um dos meus mais desejados Da wishlist Finalmente Em minhas mãos Gente, deixa eu contar pra vocês Pessoal que acompanha Minhas lives Sabe que eu gravei um vlog Organizando a minha estante De livros Que é esse aqui Eu vou mostrar pra vocês Rapidinho Foi um vlog Que ficou muito Muito grande Todos os takes dele Estão aqui Pra vocês terem noção Isso aqui tudo Eu gravei E ao todo Ele deve ter ficado Com quase quatro horas De duração Porque tem uns takes Que são bem longos Tem mais de trinta minutos Tem uns curtinhos Também aqui Mas tem uns Que são muito Muito grandes Esse aqui Por exemplo Que é o primeiro Ele tem vinte e cinco minutos Então tem uns takes Que são muito grandes Tem eu falando Tem eu organizando Aqui as coisas Então ficou um vlog Muito, muito completo E eu já tinha editado Esse vídeo inteiro Tanto é que vocês estão vendo As pastinhas aqui, né Os arquivos do Sony Vegas Que abre depois que você edita Só que O arquivo editado Que fica nessa pasta aqui No caso é esse Ele tava dando problema Toda vez que eu abria O Sony Vegas Aparecia uma mensagem De que ele parou de funcionar E o meu computador Travava A tela ficava toda preta E eu não conseguia mexer Então eu tinha que forçar O desligamento dele Aqui na CPU E tava sendo um caos Eu tava com medo De estragar meu computador E também não tava conseguindo Renderizar esse vídeo Ele tava todo editado Só faltava renderizar Então eu pensei Meu Deus, não vai ter esse vídeo No canal Porque eu não vou editar Ele inteiro de novo Só que Hoje eu decidi procurar Vários vídeos Eu vou mostrar pra vocês aqui O meu histórico É só vídeo procurando Resolver esse erro Eu assisti vários Mas o que deu mais certo Pra mim Foi esse primeiro aqui Como recuperar um projeto Do Sony Vegas Que não abre mais Só que A dica que esse moço Deu no vídeo dele Ela não exatamente funcionou Mas eu utilizei ela Pra arranjar uma solução Que realmente deu certo Então o que é que ele falou Pra fazer no vídeo dele Ele disse que eu precisava Tirar os arquivos Que eu tinha utilizado Da pasta inicial Que era essa daqui Vlog organizando Minhas estantes Então eu selecionei Todos eles Já fiz isso Então não dá pra mostrar pra vocês Mas eu selecionei todos eles E cliquei em recortar Depois eu criei Uma nova pasta Que foi essa daqui Do vlog organizando Dei uma resumida no nome E aí eu colei Os arquivos aqui Dessa forma Quando eu abro O arquivo do Sony Vegas Que é esse daqui No caso Aparece essa mensagem Pra eu localizar O arquivo Porque como eu mudei De pasta Ele não tá mais Onde antes estava Aí aqui nessas opções Eu tô fazendo o seguinte O moço dizia Que era pra eu vir aqui Especificar a localização E aí selecionar Tipo o primeiro E depois Esse aqui no caso É o 83 Eu não tenho ele Ele foi um arquivo errado Que eu coloquei Então eu coloquei em ignorar Aí o próximo Ele já é o 84 Então eu vim aqui especificar Clicava no 84 Depois clicava em abrir E aí aparecia essa mensagem E depois os outros arquivos E depois era só colocar sim Pra tudo Pra não ter que ficar Se relacionando todos Só que eu tentei fazer isso E não deu certo Continuou travando Porque são muitos arquivos E tava muito pesado Então meu computador Não tava aguentando E aí o que eu decidi fazer Eu decidi fazer o mesmo processo Só que com os dates separados Porque eles já estariam editados E eu iria assim Renderizando um por um E depois eu vou abrir Outro arquivo do Sony Vegas E vou juntar todos eles Em um só Então desse método Tá dando certo Eu já consegui renderizar aqui Dois takes Os primeiros né Que é o 84 e o 85 E agora eu vou fazer aqui Com o próximo Pra vocês verem como é que funciona O primeiro eu sempre ignoro Agora que eu já renderizei o 84 Eu ignoro ele também O 85 eu já consegui renderizar E ignoro ele também Aí eu venho no 86 Que é o próximo Especificar ok Aí eu seleciono ele aqui ó O 84 e o 85 já estão renderizados O 86 é esse Então eu seleciono ele E aí aqui nos próximos Eu vou clicando em não para todos E aí aqui ignorar Depois não, 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 não Até acabar Depois que eu faço isso O Sony Vegas consegue abrir Então deu certo realmente Os arquivos não aparecem né Esses aqui ó Que eu não coloquei a localização Eles ficam em tela preta Que a mídia tá offline Mas o que eu coloquei Selecionei aqui Tá aparecendo No caso esse daqui foi só um take Então ele vai ser bem curtinho E bem rapidinho de renderizar Eu também não tô renderizando com música Porque como eu tô renderizando Os takes separados A música ia ficar picotada Então eu vou tirar aqui A parte da música E depois no próximo arquivo de edição Que eu abri pra juntar todos eles Eu adiciono a música E aí eu venho aqui Tô selecionando assim A área pra poder renderizar E tá aqui Se vocês também usam O Sony Vegas pra editar alguma coisa E tiverem esse mesmo problema Que eu tive De você perder um arquivo E já tá todo renderizado o vídeo E nesse meu caso É um vídeo muito grande né Pra vocês terem uma ideia Ó aqui A versão final dele Ficou com 55 minutos Isso já é editado Então tá todo cortadinho aqui Tem as partes aceleradas Tem as partes que tá aproximando Já tá todo pronto E se eu fosse editar esse aqui de novo Eu ia demorar muito tempo Eu passei quase dois dias inteiros Pra editar esse vídeo E eu realmente não tava afim De editar outro Então foi um milagre na minha vida Ter descoberto isso Porque eu já tava Sem esperança De que eu conseguiria salvar esse vídeo E hoje Eu consegui dar um jeito Vou renderizar aqui Vou só trocar o nome Pra não ficar repetido né E pra organizar também As partes certinho Que eu vou ter que colocar E aí vou deixar aqui Renderizando Esse vlog que vai sair depois Que esse vlog já tiver saído Eu espero Porque eu vou conseguir renderizar ele Vou conseguir postar meu YouTube Então não vai ter problema Mostrar uns spoilerzinhos Assim pra vocês Mas é isso Só queria compartilhar A minha felicidade E a minha inteligência absoluta Que eu consegui Manobrar o sistema Entendeu? Uma rápida atualização Neste vlog Hoje dia 22 de setembro Só pra contar pra vocês Que eu comecei a academia Entendeu? E vamos ver aí Se vai dar certo Vamos ver em quanto tempo Eu vou voltar aqui Neste canal Pra dizer pra vocês Que eu desisti da academia Porque eu não duvido nada Que isso aconteça Eu já iniciei a academia Duas vezes na minha vida Uma foi em 2016 Se eu não me engano Eu tinha tipo uns 15 anos de idade 14 Era bem novinha E eu fiz acho que Durante uns 3 meses E aí minha prima desistiu E eu desisti junto com ela Porque eu tinha vergonha De ir pra academia sozinha E a outra vez Eu acho que foi em 2018 2019 Acho que foi 2019 Que eu iniciei a academia Foi 2019 Se eu não me engano No início do ano Eu devo ter feito Sei lá Um mês de academia Porque eu fazia academia Porque eu fazia numa academia Que ficava em frente O apartamento da minha irmã O anterior Que eu morava antes desse E eu não gostava da academia de lá Eu também tinha que fazer Num horário fixo Assim Que eu não gostava Daquele horário Enfim Enfim Eu tava insatisfeita E acabei desistindo Por causa disso Mas agora eu entrei na academia Que eu queria Vou no horário que eu quero Então assim Eu tenho tudo Para não desistir Mas não sabemos Se é realmente isso Que vai acontecer Espero que vocês estejam aqui Para acompanhar comigo Os próximos episódios Dessa saga E eu estou toda dolorida Porque ontem eu fiz perna Então assim Veremos se eu conseguirei Chegar até a academia hoje Caminhando até lá Porque pelo amor de Deus Minhas pernas aqui Parece que passou Foi um trator em cima delas Hoje ainda bem Eu acho que eu vou fazer Hoje ainda bem Eu acho que eu vou fazer A parte superior do corpo Então talvez amanhã Eu não esteja nem conseguindo Levantar esse celular aqui Para poder gravar vlog Para vocês Então eu já estou deixando Minha atualização aqui O que é que você não foi da sua mãe? Calma, é porque eu gosto de filmar Quando você está muito linda Igual A gente está morrendo Sufocado Sim amor, tá aberto o negócio É aqui? É E ele faz sozinho Eu faço isso? Começou já? Já começou Estou sentindo Perfeito Nossa, parece que tem alguém Soca nas minhas fortes Que delícia Nossa, eu preciso de uma Dessa na minha casa Oi, que delícia Amor, pra ver O meu ovo dolorido Ai, que maravilha Sobre isso Oi, gente Hoje é sábado Dia 24 de setembro E eu estou filmando agora 8h30 da manhã E atualizando esse vlog Porque hoje eu vou ao salão de beleza Eu vou tomar café da manhã agora E vou sair Eu acabei de acordar E eu queria gravar pra vocês O antes e o depois do meu cabelo Como vocês podem ver A raiz dele aqui Já cresceu bastante Porque eu faço a orgânica nele Então aqui a raiz já está bem crescida Eu vou ajeitar isso aqui hoje E vou ajeitar também a ponta do meu cabelo Como vocês podem ver Ela está descolorida, né Já, já está loura Mas a parte descolorida dela Desceu bastante Porque, enfim Meu cabelo cresceu Faz muito tempo já Que eu não pinto ele Não faço nada desses procedimentos Já faz quase um ano Da última vez que eu descolori ele E pintar Eu acho que já faz uns 4 meses Não sei, 5, 6 Por aí E hoje eu vou fazer tudo isso Eu vou ajeitar a raiz Vou descolorir Pra ficar a tinta mais pra cima Mais ou menos daqui Já que ela está só na ponta E vou também pintar Mas a cor é segredo Vocês só vão ver depois Que estiver pronto Eu provavelmente vou passar A manhã inteira no salão Porque é um negócio Que demora muito tempo Mas, finalmente Eu vou tirar Esse cabaninho aqui acabado Porque, enfim Eu não gosto da forma como ele está Com essa cor Meio amarelada E a raiz, né Toda cacheada já Então Eu vou ajeitar meu cabelo E vocês vão acompanhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto